Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar As flores nós vamos regar E assistir crescer Que eu sinto Que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser As flores nós vamos next B Nu-onde Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Olá mamãe e papai Eu sou a Giramili Vim trazer muita diversão E educação pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal E aproveite o melhor Em desenho animado Afinal, o seu filho merece Mili, Mili beijos Pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio Para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa Sobra a vela E faz um pedido É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tchim Pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa Sobra a vela E faz um pedido Todo mundo veio Para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns 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 Gira a milha e no safari Ia, 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 ô E no safari Tinha um tucano Ia, ia, ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma zedra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ô A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili, Mili beijos ABCDFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABCDFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, F, G, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me 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 Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá eu e você Na casa da Giramini sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Um, na, uê, uî, u就是說 Uma, uê, ui, oi, oi Ma, ué, ui, oi, oi Uma, ui, ui, oi, 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 oi Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá e eu vou sair Uma, 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 uma Uma, 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 uma Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o rio quebrado Como ele vem com o rio quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o rio quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o rio quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrir quebrado, parece um boneco de zingonça Como ele vem com o sorrir quebrado, parece um boneco de zingonça Como ele vem com o sorrir quebrado, parece um boneco de zingonça Mamãe e Papai, conheça as playlists da Gia Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Eu tirava o tromba Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Que não soube remar Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili Mili beijos pra você Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din din dom, din din dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Tchau 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 Tchau